A gente fala agora sobre artesanato, pessoal, porque visando estimular as vendas aí dos artesanatos, a Casa do Trabalhador de Três Lagos está com ofertas especiais em algumas peças. A Beatriz Benedetti tem mais informações pra gente. Hoje eu estou aqui na Casa do Artesão porque essa semana eles estão com uma promoção especial que vai estar acontecendo durante toda a semana de algumas peças aqui da casa. E além disso, eles também estão divulgando alguns cursos que estão disponíveis aqui. Então hoje eu vou estar conversando com a Aline Araújo, ela é diretora aqui da Casa do Artesão e vai estar explicando um pouco mais pra gente sobre como vai estar funcionando. Então, Aline, muito obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria saber como que vai estar funcionando essa semana de promoção aqui na casa. Essa semana nós teremos promoção de alguns produtos aqui de 10% a 30%. Fizemos uma curadoria das peças que os turistas mais procuram e resolvemos pôr na promoção para as pessoas conhecerem a casa. Porque ainda existe aquela coisa assim, ah, não vou na casa do artesão porque é caro. E não é, é bem acessível os produtos daqui. Além disso, também é uma forma de ajudar o artesanato aqui do município. Sim, aí vai estar valorizando a nossa arte local e gerando renda para várias famílias. E agora falando um pouco sobre os cursos que a casa disponibiliza, quais ainda estão com vagas abertas? Agora, nesse começo do mês de maio, vai estar aberto para novas turmas de crochê, macramê, pintura em tecido, pintura orgânica e ponto russo. E como é que faz para participar? Como é que quem quer se inscrever, precisa de... Tem algum custo esses cursos? Sim, todos os cursos hoje da Casa do Artesão têm um custo fixo de R$ 60,00. São quatro aulas no mês. Todas as aulas têm duração de duas horas. O material não é incluso, mas nós temos aqui os kits de todos os cursos, que o valor bem é mais acessível para o artesão. Então, eu queria que você deixasse o convite aí para o pessoal vir prestigiar esta semana e também os cursos disponibilizados aqui na casa. Eu convido toda a população de Três Lagoas para vir conhecer a Casa do Artesão, prestigiar a arte e o talento que nós temos aqui na nossa cidade e aproveitar os descontos, né? Tirar isso da cabeça que artesanato é caro. Artesanato não é caro, artesanato é único. É verdade. Então, os cursos também, pode estar se inscrevendo a partir de quando? Já pode se inscrever? Pode. Nós já temos para alguns cursos, nós já temos lista de espera. Então, vai fechando turma, a gente vai avisando quando fecha ou se quiser vir, já deixa o nome para reservar. Certinho, Aline. Obrigada por estar explicando para a gente. E é isso. Então, fica o convite aí para toda a população que quiser fazer os cursos que estão disponíveis e também vir prestigiar o artesanato aqui dos Três Lagoenses aqui na Casa do Artesão durante esta semana que vai estar aí com uma promoção. Eu volto ao estúdio.